Lannoy Akot, que é mais conhecido por seu canal no YouTube Lazar Bean, é um jogador australiano do YouTube que envia principalmente vídeos de jogos como Fortnite, Grand Theft Auto V, Madden NHL 16, NBA 2K16, The Sims 4, Just Cause 3, Fallout 4 e Polybreed. Começando sua carreira no YouTube em janeiro de 2015, ele rapidamente atraiu espectadores com seus vídeos de desafio loucos e únicos no Madden NFL 16. Demorou pouco mais de 3 anos e meio para chegar a 5 milhões de inscritos em seu canal. Além de vídeos de desafios, ele também publica vídeos de jogabilidade, vlogs, perguntas e respostas e muito mais. Seus vídeos geralmente apresentam membros de sua família, bem como seu cachorro de estimação o Vila. Por um curto período de tempo, ele teve outro canal no YouTube, Crux Slash, em que ele postou vídeos dele quebrando coisas com equipamentos de construção. Ele é um patrocinador da Roster Tate Productions e viajou para os Estados Unidos para visitar seus sets. Ele chama seus fãs de Bloody Legends. Lannoy Akot começou sua carreira juntando-se à empresa de construção da família, mas nunca gostou de seu trabalho. Ele sempre se interessou em jogar e fazer vídeos, e assistindo a outros youtubers da época, ele percebeu que poderia criar um nicho para si mesmo se dedicasse bastante trabalho a isso. Ele criou seu canal no YouTube Lazar Bean em 4 de janeiro de 2015 e enviou seu primeiro vídeo, Pode vir se viu for que obter um touchdown de recepção de 99 jadas. Madden NFL Challenge, em 15 de fevereiro de 2015. Sem pensar muito nisso, ele decidiu se chamar de Lazar Bean no YouTube porque era um antigo personagem de jogo que ele tinha quando jogava Runescape. Enquanto ele inicialmente postou vídeos de desafio no jogo Madden NFL 16, ele logo começou a postar vídeos em The Sims 4 e GTA 5. Ele alcançou mil inscritos em maio de 2015. Em menos de dois meses, ultrapassou a marca de 50 mil inscritos, após o que ele enviou um vídeo de revelação de rosto em 1º de julho. No dia 16 daquele mês, ele enviou um longo vídeo de perguntas e respostas para responder as inúmeras perguntas que vinha recebendo dos fãs e revelou que havia decidido fazer do YouTube seu trabalho em tempo integral. No mês seguinte, ele anunciou que ele e sua irmã, que era fotógrafa, estavam se mudando para um novo escritório com conexão de internet mais rápida e finalmente poderiam transmitir ao vivo. Nos meses seguintes, ele continuou a postar vídeos regulares em uma variedade de jogos e também carregou vlog e vídeos comemorando novos marcos. Lano Yakot, que acha que conseguir uma posição inicial no YouTube é o trabalho mais difícil, acredita sua maneira única de jogar por sua súbita ascensão à fama. Considerando que os jogos mais populares já tinham cobertura no YouTube com pessoas criando tipos de conteúdos semelhantes para atender aos fãs, ele decidiu se colocar na internet como pessoa sem esconder nada ou se censurar na tentativa de contrariar scripts não naturais e chatos contente. Ele também selecionou cuidadosamente jogos com grande comunidade, mas conteúdo estagnado, como Madden NFL 16, com os quais iniciou sua jornada no YouTube. Durante seu primeiro ano no YouTube, ele começou a postar vídeos sobre vários desafios de dentro do jogo Madden em seu próprio estilo único, que ele passaria horas para completar. Mesmo que ninguém tivesse pedido ou sequer considerado tais desafios. Embora ele nunca tivesse previsto isso, um grande número de espectadores se sentiu atraído por seu novo tipo de conteúdo e ajudou seu canal a crescer de forma constante. Além disso, ele interagia regularmente com seus fãs e os incentivava a postar comentários sobre seu conteúdo, o que o tornava mais acessível do que a maioria dos youtubers. Lana Iacot nasceu em 14 de dezembro de 1994 em Central Coast, Austrália. Sua família é dona de uma empresa de construção. Ele tem dois irmãos chamados Jahad e Kahlo e uma irmã mais nova chamada Tanar. Seu irmão mais velho, Jahad, jogou beisebol profissional pelo Minnesota Twins até se machucar. Lana mencionou uma vez que, aos 10 anos de idade, ele costumava desejar que seu irmão chegasse à liga principal para que ele pudesse vender suas camisetas autografadas no eBay. Sua irmã Tanar é fotógrafa, mas seguindo os passos de seu irmão, ela começou sua jornada no YouTube em 8 de agosto de 2017 com um vídeo intitulado Lazar Benz Sister Becomes a Vlogger. Ela revelou em seu segundo vlog que Lana era uma estudante do TAF MSW mostrando sua carteira de identidade. Ele abandonou o ensino médio na décima série. Ele é fã de Tom Brady e apoia o New England Patriots.